Bom dia, boa tarde, boa noite. Chegou hoje a nova versão do PVSOL, a versão 2020. E vou mostrar para vocês um dos recursos que fez a maior diferença nesta versão, que é o banco de dados online. Então, primeiro, para saber se você está trabalhando na versão 2020, aparece aqui em cima à esquerda 2020. Base de dados. Se você entra aqui nesse menu, você já vê que tem uma arrumação um pouco diferente aqui em cima, produtos, depois tarifas, depois empresas, changelog e import de banco de dados antigos. Vamos dar uma olhada aqui em versão. O programa agora acessou o banco de dados da Valentim e puxou esses dados aqui. Olha, a cara desse diálogo já ficou bem mais moderna. Vamos pegar dados aqui. Posso procurar pelo nome da empresa, por exemplo, PHB. E aqui à direita aparecem os registros desta empresa. Então, temos diferentes inversores aqui. Você pode arrumar pelo nome, você pode arrumar pela potência, clicando aqui em cima. E o que é novo é que tem versões. O registro do PHB 14K, por exemplo, já está na versão 2. Então, houve alguma mudança. Se você carrega um projeto antigo, onde você usou a versão 1 desse inversor, ao carregar o software automaticamente vai avisar. Olha, no projeto você usou a versão 1. Agora no banco de dados tem a versão 2. Você quer mudar ou você quer continuar com a sua versão mais antiga? A decisão é sua. Se eu olhar aqui dentro dos registros, também a cara mudou bastante. Tem que reduzir aqui o tamanho da tela. Então, aqui é um registro contínuo. E aqui em cima dá para pular de parte em parte. Os dados continuam iguais. Vou fechar aqui. Então, isso vale também para módulos. É a mesma história. Mais um detalhe. ID de usuário aparece aqui. Então, esse registro é do sistema, é da base de dados central. Se você criou esse dado, ou se você pegou de outro usuário, então aqui vai ter a identidade desse usuário que criou esse registro. O que mais? Vamos fechar aqui. O que tem mais de novidade aqui no banco de dados? Uma questão aqui é o changelog. Então, aqui você consegue ver quais foram as últimas atualizações. Por exemplo, novas empresas. Vou fechar isso aqui. Os módulos fotovoltaicos. É uma série de módulos da Qcells foram incluídos. Isso foi até uma questão. Vários brasileiros levantaram a questão. Cadê os módulos mais novos da Qcells? Agora entraram vários aqui. E você consegue ver quais foram as últimas atualizações e qual versão atual. E a mesma coisa para inversores, etc. Para todas as categorias. O que pode ser feito também é importar banco de dados antigos. Então, quando eu clico aqui, o software me propõe o caminho para banco de dados antigos. Aqui no meu caso seria a versão 2019. Vou clicar em OK. E o software me apresenta quais foram os registros que eu criei na minha base de dados localmente. Eu posso dizer, ah, eu quero importar somente esse módulo fotovoltaico. E clicar aqui em importar. Agora o PVSOL, ele pegou esses dados no meu HD local. E jogou lá na base de dados centralizada. Mas somente para mim, não para outros usuários. Certo? Eu posso até depois compartilhar isso com outros usuários. Vamos deixar isso para outro momento. Então, dessa forma, você consegue importar os seus registros antigos. O que mais? Uma questão, quando a gente acessa um banco de dados centralizado na internet, é a questão do acesso à internet. Então, você pode verificar esse acesso. Então, vou abrir aqui um navegador. Vou no site do software. Páginas do software. PVSOL.com.br E aqui dentro tem novidades da versão 2020. Que descreve algumas novidades. E aqui tem um link. Se você clicar nesse link aqui. Você vai acessar o banco de dados e testar se você tem conexão. Pode ser que você esteja atrás de um firewall que não permite esse acesso. Então, você tem que conversar com o seu administrador da rede para permitir isso. O que acontece dentro do PVSOL quando não tem acesso à internet? Isso acontece. Eu vou desligar a internet aqui no meu computador. Você não está vendo isso. Eu não estou entrando no modo avião. Agora, eu vou entrar na base de dados de novo. Engraçou. O PVSOL me informa. O banco de dados não é acessível. Verifique sua conexão. Ele informa também o endereço para testar. Neste momento, agora, você pode usar o banco de dados offline. Qual banco é esse? Esse é o banco de dados que o PVSOL carregou no seu computador quando você instalou a última versão, o último release do software. Então, não é o atualizadíssimo, mas é o bastante atualizado. Só que você não vai conseguir criar novos registros e não vai conseguir acessar registros que você criou, a não ser que estejam dentro de um projeto onde você já usou esses registros. Então, se você fez um projeto, criou um novo módulo, usou nesse projeto, ao abrir esse projeto, o módulo está dentro do projeto. Ele não está na base de dados central. Então, tem algumas restrições, mas dá para fazer muita coisa. Inclusive, dá para apresentar o projeto ao cliente sem ter que pedir acesso à internet dele, porque os registros já estão dentro do projeto. Então, não tem problemas nesse sentido. Quando você voltar, aqui, clique em OK, aparece o banco de dados que está no meu HD. Quando eu volto a ter acesso à internet, eu desliguei agora o modo avião. Aí o software me avisa, ah, voltou o banco de dados online e você vai poder fazer tudo de novo, certo? Então, o local para a gente conversar, discutir, tocar em experiências é o grupo TVSol Brasil, dentro do Facebook. Aproveitem aqui, já tem algumas informações, já tem discussões. Vamos usar esse espaço. São mais do que 2 mil membros, 2.252 membros hoje. Então, tem muita gente que trabalha com o PVSol, que está ali dentro, que pode responder, que pode ter outras ideias. Agradeço a sua atenção e vamos nos ver em breve de novo.